Novidade, todo mundo gosta, não é mesmo? E o que será que tem de novo no Xbox Game Pass de fevereiro? Bora conferir? Anime do mês, vamos começar com os animes do mês. A gente tem The Sims 4, Plant vs. Zombies, Marvel vs. Capcom, Dragon Quest, Cold Vane, Soul Calibur VI, Glossain, Ritual of the Nights, Final Fantasy VII, Heaven, Final Fantasy VII Remastered, Nier Automata, Streets of Rage IV, Tales of Vesperia, River City Girls, Final Fantasy IX, Newverse, Two Luna Nights, eu acho que é assim que se fala, To Who? Cross Code, esse daqui, ó, é pro Xbox Série X e Série S, ou seja, ele já está otimizado, Stars Renegades e Monodora. Bom, esses são os jogos aqui com o mês do anime. Vamos dar uma olhada aqui, então, adicionados recentemente? Bom, a gente tem Project Winter, The Falconer, que já é pro Xbox Série X e S, The Medium, por algum motivo a instalação foi interrompida, eu não sei porquê, Yakuza, temos vários, Injustice, Torrance Light 3, Desesperados 3, Donut Coconut, Connie, perdão, Cyber Shadow, The Yakuza Master Collection, a gente tem o Pass, olha só, a versão Standard, né, de 2021, e Little Acre. Essas são as versões, o que a gente tem recentemente adicionado aqui no Xbox Game Pass de Fevereiro. Bom, os mais, assim, aclamados, o que as pessoas estavam querendo mais jogar, é The Medium e esse The Falconer também, tá sendo bem procurado. E é isso, gente, a gente tem aqui, ó, são poucas coisas que a gente tem, mas poucas coisas que são muitas horas de diversão, não é mesmo? Olha só, vamos dar uma olhada que vai sair em breve, então, se você quiser jogar algum desses três jogos, você tem que adicionar eles logo na sua lista, né, você baixar-los logo pra você não perder. E a gente tem aqui jogos with gold, né, que se você tem o Xbox Game Pass Ultimate, você já também tem a Live também, então você consegue jogar online. E é basicamente isso, gente, tem pouca coisa, mas vamos dar uma olhadinha aqui na loja. Olha só, a gente tem promoções com até 50% de desconto, vamos ver se a gente encontra alguma coisa boa aqui, olha só. Além de ter aqui em Naruto, né, Spoon, por R$31,00, a gente tem aqui são promoções de animes, tá, jogos que são de animes, né. Bom, a gente tem aqui é Mega Man por R$90,00, né, convenhamos. Attack on Titan 2, olha, R$84,00, Dragon Ball Z, R$100,00. Esse daqui, Tales of Spirit, bom, tá de graça porque eu tenho Game Pass. A gente tem aqui Ultraman, bom, tá R$160,00, tá caro, né. Isso porque tá com 20% de desconto, mas olha só, ele já é otimizado para Xbox Series S e Series X, então é legal. A gente tem uma coleção aqui de Mega Man, a gente tem Dragon Ball Fighter, a gente tem River Girls, a gente tem Cold Vane, a gente tem, ó, Sword Arts Online, bem legal esse anime. My Hero Academy, né, bem legal também. Eu nunca joguei esses jogos, tá, gente, eu só tô falando que é legal por causa do anime, porque eu gosto dos animes, então. Depois vocês me contam se vocês já jogaram algum desses jogos aqui que são de animes e me contem se é legal, se vale a pena jogar, porque os animes eu gosto. Inclusive, vocês gostariam que eu trouxesse vídeos falando sobre animes? Sim ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, quem sabe eu não comece a falar também sobre animes aqui no canal, não é mesmo? Nada muito profundo, só minhas impressões superficialmente, tá, porque eu não sou nenhuma, é, a crítica de animes, tá, eu gosto só de assistir e ter que tirar as minhas próprias conclusões. O Attack on Title Dust, que é um upgrade, que é R$55,00, ou seja, se você quiser comprar o pack completo, vai dar, opa, se você quiser, oi, oi, o que é isso? Se você quiser comprar o pack completo, vai sair por R$130,00. Continuando aqui, olha só, a gente tem bastante coisa, gente, tá, tem bastante coisa com promoção, então, se você quiser, ó, tem uma Hero Academia, é, One Justice 2, que é a versão deluxe, One Punch Man, Onimusha, One Piece, a gente tem Okami, mais Naruto, né, mais Naruto, na verdade, com o Boruto, né, que, pelo amor de Deus, ninguém merece, tem de graça. Override 2, aqui a gente tem, ó, a gente tem vários jogos, então, assim, só com promoção, se você gosta de animes e quer jogar um jogo do seu anime preferido, e se ele estiver aqui na lista, a gente tem aqui, ó, alguns jogos, tá? Vamos ver outras promoções aqui, ó, deu a louca na promoção de jogos multijogador até o dia 8 do 2. O que a gente tem aqui de bom? Gang Beasts, tá, por 50% de desconto, ele era R$40,00, agora está R$19,50, é, Friday the 13, tá, por menos de R$10,00, ó, a gente tem aqui Car Drift Racing Online, que está R$73,00, aí a gente tem Super Mega Baseball 3, Total Ability, Space Angels, Boomerang Fu, Beat Me, Armello, Aquamoto Racing Utopia, os nomes, gente, sério, os nomes são os melhores. Adios, amigos, A Hat in Time, então, assim, tem uns joguinhos aqui, né, que eu nunca ouviu falar, e se você está, por exemplo, com uma graninha curta e você quer jogar algum jogo, talvez valha a pena você olhar ou esses jogos, aí você dá uma olhada no YouTube, com certeza tem vídeos sobre esses jogos, e aí você compra, essa é até a minha recomendação, e se você puder, obviamente, assine o Game Pass, porque vale bastante a pena. Os novos jogos, os novos jogos que entraram na loja, tem muita coisa relacionada a anime desse mês, né, bem legal, We Are Wolf, Paladine, Arugue, Project Winter, esse aqui é um jogo novo, que inclusive está no Game Pass, se você não tem Game Pass, bom, ele vai custar R$60,00. A gente tem aqui a Rouge, a gente tem vários joguinhos que estão com preço bom, então, esse não está, mas, então, os jogos são jogos novos, ó, tem Control aqui, né, que está R$90,00, com a promoção, tá, porque ele custa R$130,00. Bom, a gente tem esse God Will Fall, que está R$75,00, não está na promoção, esse aqui também não, o Medium está no Game Pass, mas se você não tem Game Pass, você pode pagar R$185,00 por ele. Poligia, nunca ouviu falar, então, tem, ó, tem vários jogos, tá, galera? Tem muita coisa aqui legal, olha só, muita coisa está no Game Pass, então, por isso que eu sempre falo, que vale a pena você pegar o Game Pass, se você puder. E, se puder, pega o Ultimate, que já está com a live inclusa, né, e se você quiser jogar no PC, você também consegue. Então, assim, tem bastante jogo, tem bastante coisa, eu não entendo porque as pessoas falam que não tem jogo, né? Hitman, nossa senhora, R$250,00, socorro, olha só, R$350,00, uh, tá caro, tá caro, mas, lembrando que é um jogo novo, né, e está otimizado. Então, é, faz parte, The Child, ó, mais um jogo aqui otimizado, tem bastante, Iris Fall, Jesus, esses jogos, tem bastante joguinhos, gente, olha só, vamos ver se tem alguma coisa aqui que chame mais a minha atenção, olha quanto jogo novo, ó, isso aqui é novo, não, não é novo nada, né, R$400,00 de código, gente, sério, tem que ser muito louco para dar R$400,00 nesse jogo, não tem condição. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, bom, beleza, esse aqui eu já tenho, olha só, tem muita coisa no Game Pass, hein, muita coisa no Game Pass. Ó, tem desconto aqui, é Maiden, né, se você tiver Game Pass, você acaba tendo um desconto com o EA, você tem aqui Xbox, você tem FIFA, perdão, tem um jogo do John Wick aqui, ó, mais coisa, Heaven, né, mais um aqui do Game Pass, da Xbox Game Pass, e bastante coisa, ó, mais um jogo aqui já otimizado, que é Immortal Fenyx Rising, tá, quase R$280,00, caraca, que jogo caro. E, ó, Fallout, R$250,00, você está louco, nem de graça. No caso, já comprei, né, mas tudo bem. A gente tem, ó, a gente tem muito jogo, ó, Car Mechanic Simulator, R$250,00, a gente tem bastante jogo, não falta diversão para você. E só para finalizar, vamos dar uma olhadinha na lista dos jogos otimizados para Xbox Series S e Series X, vamos ver se aumentou, porque eu já fiz isso, ó, no mês passado, ou no mês retratado, não me lembro, mas vamos ver se aumentou alguma coisa. Bom, os jogos, esse aqui, se eu não me engano, é novo, tá, não tinha antes. Esse Desesperados 3 também não tinha. O Gear também já tinha. Esse também aqui, ó, Gondor 2 não tinha. Grounded, se eu não me lembro, não tinha. Todos, ó, No May Sky não tinha antes. Esse, é Morecreds também não tinha. State of Decay 2, bom, eles atualizaram, porque eu não estava otimizado antes. Tetris e Effect Connected também não tinha. The Falconer e Medium também não tinha. The Tourist também não tinha. Rainbow Six Deluxe também não tinha. Tá no Game Pass, olha que legal. Esse Warhammer, Dream United 2 não tinha. We Happy Feast também não tinha. Então tem mais jogos aqui otimizados. Como falei para vocês já, ao longo do tempo, essa lista aqui vai aumentar. Que bom, né? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal para eu trazer sempre novos vídeos para vocês. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Tchau!